Mais um dia, fazendo putaria, fumando maconha Fumando maconha e fazendo putaria E assona na buceta Mais um dia comum, pô Hoje é dia de baile, hoje é dia de Mac Hoje é dia de vir a piranha de longe pra dar pro moleque Hoje a Liza em brasa, maconha servidona Whisky com balinha, pé lá fica em brasadona Então desce com vontade, em brasa com vontade Borracha no Twitter, aqui na favela é o melhor baile Desce com vontade, em brasa com vontade Borracha no Twitter, aqui na favela é o melhor baile Desce com vontade, desce, desce com vontade Desce com vontade, desce, desce com vontade Desce com vontade, desce, desce com vontade Desce a porra da xereca, top com a xereca Eu to junto com o DJ Que faz a bunda mexer Que faz, que faz, que faz, que faz para a bunda mexer Desce com vontade, desce, desce com vontade Desce, desce com vontade Desce, desce com vontade Desce, desce, desce pra seduzir Tá vídeo dançando com shortinho onde dormir Desce, desce, desce Pra seduzir, tá vídeo dançando com shortinho onde dormir Pra vídeo dançando com o shortinho de dormir Eu tô junto com o DJ que faz a bunda mexer Que faz a bunda mexer